Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no nosso canal e como sempre, né? A EA vem trolando aí, todo mundo achando que viria aí o Potem M do Ben Yedder, todo mundo tava louco já pra fazer e acabou vindo então o Thiago Silva, com números razoáveis, 66 de velocidade, 57 de chute, 77 de passe 76 de drible, 90 de defesa e 81 de físico. A gente vai analisar o jogador já já, ele é composto apenas por um DME, eu vou mostrar já a resolução pra vocês e a gente vai falar mais um pouquinho disso. Essa aqui é a resolução mais barata do momento, galera, onde vocês vão precisar de um brasileiro, um jogador da Ligue 1 com o Forama, tá? Informes aí, no mínimo um, a classificação geral 85 e a química 65, jogadores dos quais eu indiquei pra vocês investirem aqui. A gente tem Miller, a gente tem o Gulax, temos aí também o Rufier, acho que foram só esses, né? E tá sendo utilizado aqui o William José. Você pode copiar essa formação aqui, essa resolução, e colocar qualquer jogador aqui na lateral direita que seja brasileiro ou verá 82, que vai funcionar. A resolução tá saindo de 74 mil coins PS4, 80 no Xbox, 1 e 83 no PC. Eu acho que deve, pelo menos, manter o preço, tá? Não sei se chega a valorizar. Pra quem quiser fazer o jogador, vale a pena fazer ou não? A gente vai dar uma analisada aqui, juntamente com vocês, tá? No jogador em questão, pra falar pra vocês se vale a pena ou não tá fazendo esse jogador de overall 90 aí no FIFA, velhos. Os stats dele, a gente já falou pra vocês. Ele que tem aqui 2 de skill 3 de perna ruim, ele tem 1,83m. Ele é alto na defesa e média no ataque. A parte de aceleração dele, sprint speed, é bem ruim, tá? A parte de chute dele ali também não é muito boa. A parte de passe dele é razoável com o passe longo e o passe curto, que é o mais importante pra um zagueiro, né? Ali no drible, a agilidade dele é até boa pra um jogador defensor. O balanço também, reação interessante, controle de bola legal. A frieza dele, 89, bem interessante também. A parte de defesa dele também bem boa. A cabeçada é 83, a defesa dele é boa, o carrinho dele e o bote também é bom. A estamina é só 73, tá? Mas o pulo dele é legal, a força é 84. Se por acaso eu escolher fazer esse jogador, as duas cartas, as únicas pra mim que interessam aqui nele, galera, são o âncora, pra dar mais velocidade pra ele, mais defesa e físico. Só que pra ele correr mais, eu focaria logicamente, logicamente no sombra. Mas mesmo com o sombra, o máximo que ele vai correr aqui é 78 e vai pra 97 de defesa. Então vocês estão vendo que ele vai pra 78 de aceleração e 78 aqui de sprint speed. Se você utilizar aqui nele o âncora, ele fica 68, 73, né? Então realmente tem que ser aqui o sombra pra ele dar uma corridinha a mais. Se a gente for comparar ele, galera, ao jogador 88, vocês veem ali que... Vamos tirar aqui as cartinhas, né? Vocês veem aqui que ele ganha mais 3 de velocidade, ganha mais 3 de passe, ganha mais 2 de drible, mais 1 só de defesa e mais 2 de físico. Eu acho que ele tinha que ganhar mais de defesa, né? Ele ganhou só mais 1 de defesa em relação à carta 88 dele, que tá custando aqui... Vamos ver aqui quanto que tá custando. 42 mil coins e bem mais do que a carta 87 aí em questão. Então vale a pena fazer o jogador, cara? Assim, se você utilizar uma defesa brasileira, um time BR, pode até valer a pena se você tiver ali. Porque, por exemplo, você pode entrosar ele com o Alexandro, você pode entrosar ele com o Alex Teles. O link dele é até legal, o valor tá até razoável. Você pode entrosar ele com o Ídolo também. E assim, ele fica até um jogador interessante, se a gente for parar pra ver, tá? Vamos comparar ele, olhando aqui nos similares. Ele compara aqui a Vertog, a Antichi e tudo mais. Mas se a gente voltar aqui nele, pra gente realmente comparar, vamos comparar ele à outra carta dele em form, né? Vamos comparar ele, então, à outra carta dele em form. Vamos só digitar aqui, Thiago Silva mesmo. E ver se muda muita coisa, tá, galera? Vocês podem ver aqui que muda aqui, no total stats, muda aqui algumas coisinhas. Pelo visto aqui, vamos ver lá na parte de defesa. Na parte de velocidade, a gente tá vendo que é bem melhor, né? Tem três a mais. Na parte de jump ali, melhora bastante. A estamina melhora dois. A força melhora dois. A agressividade também melhora dois. Aqui nas outras partes aqui, realmente, tá melhorando só um de cada, ó. Na parte de defesa dele, realmente, é só um de cada. Então, você tem que ver, mano. Se vale a pena fazer pra você. Eu acho que se for, assim, dois overalls a mais por 23 mil coins a mais, eu acho que é até uma quantidade interessante. Na verdade, 33 mil coins a mais, né? 23 seria 65. Então, eu acho que tem uns números até legais. Se você tiver como entrosar ele. Por exemplo, se você for entrosar ele ali com o Marquinhos, né? Pode ser até também com o Marquinhos. Ou com algum lateral. Dá pra fazer uns links interessantes. Pra gente fechar de vez, a gente vai colocar aqui zagueiro, tá? Na posição. E vamos ver os melhores zagueiros ali nessa faixa de preço. Que aí a gente pode ter ali uma base maior pra estar falando pra vocês. se vale realmente a pena ou não estar fazendo aí esse jogador. Vamos colocar aqui somente ouro, né? E dessa forma aqui, então, a gente pode ter uma ideia melhor. A gente tem um Leng Lê, que tá 70k. Vamos dar uma olhadinha no Leng Lê. Vamos dar uma olhada no Leng Lê. De restante, assim, o resto é bem abaixo disso, tá, galera? Vamos ver aqui se tem algum menor. Queline, um Titi que corre 69, ele vai correr 78 lá, né? Vamos ver aqui, então, o Leng Lê, cara. O Leng Lê corre 75, 86 de defesa, 76 de físico. Os números dele aqui de defesa são melhores que o Leng Lê e os de físico também, né? A estamina é bem semelhante. De resto aqui, o Leng Lê é melhor que ele de velocidade. Vocês estão ligados que o Leng Lê é bem bugado. Então, ele tá 70k aqui no PS4. Mais ou menos o mesmo valor lá. Então, assim, cara, eu acho que vale a pena se você tiver como introsar o jogador. Parece ter números bem interessantes. Ele parece ser um jogador legal também. A agilidade e o balanço dele são melhores que o Leng Lê. Eu acho que é um jogador que vale a pena. Tão num preço até interessante pra se fazer. Então, eu acho que vale a pena, sim, fazer o jogador. Fechou? Vou ficando por aqui. Deixa nos comentários se você, por acaso, fizer ele. Se gostar também. E é nóis. Mais tarde, tem um vídeo novo falando da Black Friday. E não perde por nada nesse mundo. E é isso, rapaziada. Aquele abraço é nóis. E eu fui. E é isso, rapaziada. Wasted, everything is faded